Avelino Kouliu atua a declaração na IA Programa Grande Debate neb realiza o si Instituto de Defesa Nacional, o tópico Sustentabilidade e Economia e o Palácio Nobre Lahane, onde celebra aniversário do Instituto de Defesa Nacional, Badala Sanolou. Avelino Kouliu atua a lei Fundo Petrolífero, fordala a tu governo, a la justificação, onde fote saldo o si Fundo Petrolífero, li por cento tolo. O tamazorista timorana explica, antes de nisso zereba o governo, a tu fote o si receita fundo petrolífero, o por cento lima nulo, o de investeba e atividades produtivas. Nobele resolve o problema que é que é Timor-Leste. Em sobele fote, 3% o si Fundo Minarai. Opsão de nê e ta fote. E já o momento de 2002, a me tendo há uma discussão ruma, a MNB é que lá aceita fote de 3% para financiar deficiência orçamental do Estado Unido. Também vale a maior percepção de poupança. No momento, a minha mãe não imagina, fote 50% das receitas petrolíferas. Investe em atividades produtivas. Transforma a agricultura, como é que usa o leitão tradicional, da agricultura anterior para uma agricultura moderna. Para o povo, economicamente, não produz. Vice-Ministro de Finanças, Sara Lobo Brito Soteten, lá necessário, ato muda, lei fundo petrolífero, também o governo mantém o 3%. Também receitas minerais, lá que lhe urtã, bela remata. Ideia não é bem, mas o setor avalino, não é ideia, não é livre, a gente não é, mas a gente não é, o governo, não é posição, a gente mantém 3%. Também, receitas minerais, não é, a gente não é, bela remata. Onde, a gente tem que fazer com a sustentabilidade, e tem que assegurar que o San Bema, que tem que fazer 3% ou mais de 3%, mais justamente, geral, o Estado tem que converter de uma economia para que ele promove a economia a reinar, que ele diversifica, que ele repara receitas para o Estado, e receitas domésticas. E atida ainda nem receitas, fundo petrolífero, tumba, bilhão, saúde sem rito, também impacto com essa pandemia Covid-19. Jacinta Gonçalves, Ferreira Soares, de Amém.